Oi pessoal, meu nome é Natasha Atacasso e hoje eu vim aqui com uma convidada no cenário dela, que é a Tiesa. Oi gente! E hoje a gente vai falar um pouco sobre identidade de gênero e vou fazer algumas perguntas que normalmente nós pessoas héteras e cis temos dúvidas sobre uma mulher trans, então talvez a sua dúvida esteja aqui. Lembrando que a gente não tava nesse vídeo pra ofender ninguém, eu já mostrei as perguntas pra ela, não se sente ofendida com as perguntas, ela inclusive acrescentou algumas pra gente fazer, eu quero que ela explique o que é identidade de gênero e o que é ser uma mulher trans. Uma mulher trans é quando, por exemplo, eu nasci no conceito biológico masculino, no corpo de um menino, só que ao longo da vida eu fui me percebendo e me identificando como mulher e me vendo como mulher. E a partir do momento que você começa a se enxergar não sendo você mesma, tipo, por exemplo, você tá num corpo que não é o seu, isso é horrível, isso te machuca, e a partir disso você começa a fazer a sua transformação. É a transição que a gente fala, né? Quando a gente passa do sexo biológico e a gente começa a fazer a transição, usar hormônios, se identificar como mulher. Hoje eu me identifico completamente como mulher. Também não tem como, né gente? Enfim, não tem como ter dúvida, sinceramente não tem como ter dúvida de que ela é sim uma mulher. Vamos lá, vou começar com as perguntas, mas lives, né? Como você escolheu o seu nome? Aquele nome que você se identificou e como você conseguiu se identificar com ele, né? Porque a gente tá tão acostumado a seus pais sempre chamarem você de um nome quando é criança. Como é que você falou, agora esse é o seu meu nome e eu vou me identificar com ele? Então, inclusive, eu fiz um vídeo no meu canal falando como eu escolhi meu nome, meu nome é Tiesa. E, assim, foi uma amiga minha que falou pra mim, tipo, ah, vamos escolher um nome, sei lá. E começou com Tiziane. Aí Tiziane eu falei, não, eu já conheço uma pessoa que é Tiziane, eu acho que não. Aí ela falou, Tiesa, amor, foi amor à primeira vista, foi um negócio de louco. E aí, assim, o mais difícil é você se identificar, sabe? Até que você se acostuma com esse nome, é difícil. Então, quanto pronome, pronome é muito difícil você se acostumar, mas, assim, depois que você se acostuma, tudo bem. E pros amigos também. Mas, assim, bem difícil. Falando sobre os pronomes, como foi que os seus amigos e seus familiares foram se adaptando a mudar eles? Foi difícil, porque todo mundo escorrega, ele, ela, ele, ela. Sério? Aham. E, assim, até eu, por exemplo, sei lá, ah, hoje eu tô muito nervosa. Ah, até eu me acostumar com o ar, foi muito difícil. Porque, às vezes, você escorrega, ah, tô muito nervosa. Assim, mas no comecinho lá da transição, quando eu ainda, tipo, não... Você sabe que tem alguma coisa diferente em você, mas você não sabe o que que é. Os poucos tufos, você quer corrigir muito eles? Muito. Tinha, assim, tem uns familiares que até hoje eu corrijo, né? Ah, não. Eu olhei, ó. Não, tem gente que, tipo, assim, ó, fulano, me chama pelo nome de registro, né? Eu vou falar agora. Mas finge que é Pedrinho. Mas não é Pedro, não, tá, gente? Mas finge que é Pedrinho. Ô, Pedrinho, aí eu... Eu nem olhava, não tava falando comigo. Exatamente. Enfim. Vamos lá, então. E como foi a aceitação dos seus familiares? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, porque, assim, as minhas tias, em geral, foi muito fácil com elas. Elas conseguiram tudo certo, inclusive, né? Maravilhosas. Mas, assim, os parentes mais próximos, tipo, pai, por exemplo, que eu moro com meu pai, é um pouco mais difícil, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Ele... A aceitação dele é mais difícil. Mas, assim, pai, né? A gente vive numa machista... Machista, transfóbico, homofóbico, é... É complicado, né? Gente, ela fez a cirurgia de ressignação sexual. Você já fez um vídeo sobre isso? Se ela vai comentar brevemente pra vocês irem no canal dela, se inscreverem e assistirem ao vídeo dela. Pra mim, deixando bem claro que cada corpo é um corpo, cada pessoa recebe de uma forma. Tem gente que faz tatuagem e não dá nada. Tem gente que faz tatuagem e não dá nada. Ai, meu Deus do céu. Dói muito. Eu sou a pessoa mais fresca na vida, né, Mouris? Então, pra mim, foi, assim, muito difícil. Mas eu ainda quero fazer um vídeo sobre isso, porque é uma questão de superação também. Eu fiz esse vídeo num Pergunte aos Youtubers pra você, que era... Você ficaria com um homem trans? Porque eu estava comentando com ela que era complicado, porque, por exemplo, eu como mulher cis, hétera, né? É, hétera. É... Seria difícil eu conseguir namorar um homem trans, né? Porque a gente gosta do... E a pessoa não tem. Aí você vai dizer, ah, mas pode usar também coisas de plástico e tal. Mas... Eu também não gosto da... Entendi. Eu não gosto do produto também. Então, assim, eu acho que, tipo... Eu não negaria. Eu, tipo, se eu já estivesse em Rolando, já estava apaixonada, eu tenho certeza que eu ia... Eu iria tentar, entendeu? Mas eu acho que, tipo, esse... Pensando racionalmente, esse seria o meu maior desafio. E eu queria te perguntar, você teria esse desafio? Eu já namorei um cara trans e não vi diferença nenhuma. Óbvio que ele usava, tipo, esses brinquedinhos. Mas, gente, eu acho que quando você gosta de alguém, depende de qualquer coisa. É verdade. Tanto é que, tipo, antes da minha cirurgia, eu namorei caras e não era porque eu tinha um piruzinho lá. Bem piruzinho, mas eles que eram pequenos. Que tinha problema. Aí, isso aí vocês, com certeza, vão adorar. Como os homens reagem quando você está ficando com o cara e você diz que você é assim, né? É estranho. Mas é muito engraçado. Porque, assim, hoje, hoje, eu já estou tão desconstruída que quando eu, assim, estou ficando com alguém ou eu quero uma pessoa assim, tipo, não na balada. Porque na balada eu não conto porque eu acho desnecessário. Porque ninguém na balada chega, ah, eu sou cis, vamos dar uns beijos. Gente, você só vai dar uns beijos. Não precisa contar. Agora, quando, tipo assim, eu quero sair com alguém, aí eu conto. Hoje eu conto. Mas antes eu não tinha isso. Antes eu tinha um negócio do medo, que eu ficava assim, não vou contar agora. Por quê? Porque eu vou esperar ele gostar de mim na hora que ele tiver... É... Ai, foi complicado. Pesadíssimo. Vou esperar ele gostar de mim pra quê? Porque quando ele estiver gostando na hora que eu contar, talvez ele, né, anure. Isso funcionava com algumas pessoas, ó. Tipo, meus dois primeiros ex funcionaram. A gente namorou. E eles falam que, tipo, se eu tivesse contado antes, talvez não... E hoje, tipo assim, tem uns caras que é tão seguros de si que não tem problema nenhum. Tipo, é trans, eu gosto dela, é bonita e... Tá faltando, né, esses homens assim, tá faltando. É, tá faltando. Porque tem uns que eu com medo que a mim vai dizer... Tá mais eu com morrinha em cidade do interior. Nossa, é difícil. E tem que ter uns caras que é tipo assim... Ah, vamos ficar, mas vamos ficar na surdinha, na... Ah, tem que contar pra ninguém. Os amigos vão falar em saber. Aham, tem... Ih... Ai, gente, por favor. Tem demais. E qual a sua orientação sexual? É, porque orientação sexual é diferente de gênero, tá, amores? Exatamente. Eu sou uma mulher, e não é porque eu sou uma mulher, independente se eu sou trans ou se eu não sou, eu gosto de pessoas. Mulher trans é o gênero dela, como ela se identifica. Orientação sexual é o que eu gosto. Eu gosto de tudo. Assim, basicamente. Assim, não tem muitos problemas de escolha, não. Quando alguém me pergunta, eu falo que eu sou bissexual, porque eu tenho atração de todos os dois gêneros, certo? Independente se trans não é, porque isso não é... acho que não entra. Mas eu não consigo desenvolver sentimentos pra uma mulher, então eu sou heteroafetiva. Só no sarra-sarra, pô. Não, no sarra-sarra, pô. Maravilhoso, gosto, inclusive. Então eu sou heteroafetiva, por quê? Porque eu consigo só ter sentimentos por um cara. A sensação de não identificar com o corpo que você recebeu ao nascer. Você tem alguma palavra que você poderia definir? Uma palavra. Angústia. Isso, angústia. Porque pensa, você aí na sua casa agora, por exemplo, homem ou mulher, imagina você tendo outro corpo. Tão horrível que é você não se identificar com isso. Só que, tipo, meu primeiro relacionamento com homem, eu não conseguia me considerar como gay. Eu, sei lá, parecia que eu me sentia como a Bela do Crepúsculo. E ele, ele, o Edward. E aí, só que... Você se via como uma mulher. Como uma mulher. E aí, quando eu percebi isso... Só que assim, eu sempre tive feições muito femininas. E aí, quando eu percebi que eu não era um menino, aí eu fiquei desesperada. Porque aí eu entrava na neurose. Tipo, eu tô parecendo homem. Eu tô parecendo homem. E não existe isso, gente, parecer homem. E aí, entra a questão da passabilidade também, que inclusive tem um vídeo no meu canal. Eu ia falar, tem vídeo, vou deixar aqui também aqui embaixo. Passabilidade é quando, por exemplo, eu sou uma mulher trans e eu sou passável na sociedade. Eu sou lida como uma mulher cis. Uma mulher que nasceu com o sexo biológico. Que ela se identifica com o sexo biológico, ela nasceu. Então, isso vai ser a passabilidade, entendeu? Quanto mais feminina você é... Mais passável. Mais de boas você é numa sociedade, entendeu? Porque é horrível, né? Porque nem toda mulher é assim. É fruto do machismo isso. Porque nem toda mulher cis é assim também. Mas assim, a trans, ela obrigatoriamente, ela tem que ser a mais menina. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal da Tiesa. Vou deixar todas as redes sociais dela aqui embaixo. Inclusive o canal dela. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.